Fala galera, PRJ aqui e mais um vídeo de comentário aqui dos jogos do Dany, peguei esse jogo no iniciozinho, não sei direito o que aconteceu no primeiro turno, mas suponho que tenha sido um Tinkan no nosso 1 e um Tinkan via teleporte, que o Tinkan de teleporte virou o Eclipser e o outro Tinkan é outra carta, um Rizony, pronto, o que você faz nessa situação? Você bota o cara em Cosmos, você bota o cara em Infernity, o cara botou em Infernity e não é Infernity, nossa, dor, eu desejo tudo de ruim mesmo pra quem não tem, quantas estrelas dessa merda? Todas as estrelas, ai meu Deus, Rizony, cara, é o Onion de novo, né, contra esse maluco que é o Society, não sei o que, não sei o que lá, ah, o Mamiro de Cosmos, partida divertidíssimo, é, eu nem sei o que os caras vão fazer, sabe, bando de cartas esquisitas, essa carta aqui vai dar mão, provavelmente uma carta que o amiguinho pegou, e aí agora ele vai pagar esses mil aí pra poder o bicho dele sobreviver, é, o Onion usa uma, um deck, eu não tinha visto na última match que ele jogou, que ele usava, que ele usava Rizony e não sabia, talvez o Society of Light sabia que o amiguinho tava de, o Onion tava de Cosmos, mas com a introdução do, do Tim Kahn, Então, você falar um no Rizony se tornou uma decisão bem segura na realidade, porque se você, pra pensar os decks que usam Rizony normalmente, né, ou é Cosmos, ou é, ou Infernity, Infernity nome, Infernoid, e um nesse aí é o Tim Kahn e no outro é o outro amigo lá, filho da puta com o nome, Decatron, sei lá o nome daquela merda, o que é, o que é normal suma e faz efeito, e copia, sei lá o que é. Então, falar um parece bem sólido hoje em dia, no Rizony, não tem mais aquele negócio de você falar quatro e esse deck escroto aí, normalmente antigamente você tinha que falar quatro, quer dizer, mais ou menos, né, por causa do Raid, então, enfim, antes você tinha que falar oito, na verdade, no Rizony, pré-Tim Kahn, né. Cara, essa é uma match que realmente eu não tenho o maior know-how da história, porque sempre fiquei um pouquinho longe de Cosmos, apesar de eu achar que o Cosmos é um deck que finalmente é um deck que eu considero real, até o lançamento do Tim Kahn, né, antes do Tim Kahn eu não gostava muito do Cosmos, eu realmente achava ele bem, bem fraco, mas com o lançamento do Tim Kahn, é, não dá pra dar, acho que não dá não, porque o, porque o, o dono do turno é o azul, o azul é o Tchalink 1, porque ele é o dono do turno, e o outro amigo é o Tchalink 2, então ele não consegue dar strike, é, parceiro, vivendo e aprendendo isso, vai ser bom por causa disso, é, espero que eles não chamem a de mim, e estraguem com, com isso aqui, é, mas é isso que acontece, o dono do turno, ele, vai ser o Tchalink 1 nessa bateção de cabeça aí, ah, que ótimo, ele entendeu, ele só pode negar a própria carta, eu não sei se o cara vai ser filha da puta e fazer ele dar strike no próprio bicho, o que seria muito engraçado, é, mas aí ele fica com strike, ele tomou o sleephide, é, pelo menos o cara não foi pra baixo, ele só deixou o cara voltar o negócio e deu o sleephide, imagina se ele tivesse que dar strike no próprio monstro, mas aí o, o dele não trouxe nada, ele não devia trazer alguma coisa? Tô um pouco confuso, bateu a cabeça, aí o cara não deu o strike, ou ele deu o strike na propaganda, não, não deu, ele voltou à vida, eu não sei o que aconteceu, eu tô errado, eu tô louco? Dane é confuso às vezes, Enfim, o que significa que esse ônibus tá sendo completamente desmantelado aqui? Porque o cara abriu dois, dois Tinkan, como eu digo, o Tinkan é o diferencial desse deck, é antes do Tinkan e depois do Tinkan, eu tô, agora eu tô ficando intrigado com isso, ele vai ter a cabeça, de 3 mil com de 3 mil, era pra ele tragar alguém, não era pra ele ter tragado, ele trouxe alguém, ele trouxe de 1900, ou ele já tava? Já tava, né? Enfim, foda-se, ele perdeu, ele provavelmente já perdeu, eu não sei se ele trouxesse o mesmo, mas, é isso, olha só, o jogo durou um turno, né, eu tenho sérios problemas com todos esses decks, que, que acontecem, eles são muito montados pra serem primeiro, e quando eles são segundo, acontece isso aí, provavelmente a mão do cara, tinha muita carta Goin Second, e aí o cara começa com um turno muito bom, que é um teleporte Tinkan, e aí o cara faz Tinkan duas vezes, e busca duas cartas, e, se eu não me engano, pode buscar duas cartas, não pode remover duas vezes, mas ele pode buscar duas cartas, então, aí a gente bota um Bid 3 mil, um Tinkan intrigado, e enche o cemitério de nave filha da puta, e se você tem Call e Cosmojo, como era o Call, como era o caso, aí, mais uma vez, o Onion vai escolher começar, e depois sai, daí vira uma confusão danada, porque vai começar a vir um monte de Cyber Dragon Core, essas confusões, mesmo a match de Cosmo, provavelmente, mais uma abertura de Tinkan, até agora estamos invictos em abertura de Tinkan, em assistir jogos de Cosmo, o que é realmente muito divertido, e ele provavelmente vai jogar o de 3 mil, o Destroyer, o Eclipse, e o 2 800, provavelmente, esses três, o Sleeper Rider também é uma opção, mas, imagino que sejam esses três, a não ser, que ele já tenha um desses, que eu citei na mão, é bem provável que sejam esses, o Foreign Runner, pode ser que esteja na mão dele, e ele use de one-off, ou ele realmente, prefira o Sleeper Rider, ao invés do Foreign Runner, porque o Foreign Runner, ele é bem parado, vai o Sleeper Rider para a mão dele, talvez seja o pior, mas, se tiver um call setado, não é muito relevante, mas, provavelmente, o pior de ir para a mão, porque, o Cosmo do outro lado, pode fazer qualquer coisa, e meio que forçar, que é o que vai acontecer, que é o que eu ia dizer, só quando deu tempo, ele vai fazer alguma coisa, que vai forçar esse Tinkan, antes de qualquer jogado, então, se ele não tiver esse Foreign Runner, que eu imaginei, ou, o outro Destroyer, na verdade, ele vai ter que, talvez tenha que dar um Sleeper Rider, principalmente, que esse ataque, está sendo feito com a, o Wicked Witch, aonde, ele deixou morrer, para você ver o tamanho do, do problema, que foi esse ataque, esse ataque pré-jogada, acontece muito contra a Cosmo, você meio que tem que fazer ele, para poder evitar, e agora, deve rolar a End Phase, Fins, é, pois é, meio que não tem como, não rolar a jogada da End Phase, ele meio que deixou, porque ele provavelmente vai trazer um Tinkan, pagar 500, buscar mais uma, e fazer a jogada na End, e amigo, calma, vamos devagar, né, o cara deu no Sumo, para poder evitar o efeito, e, e é óbvio isso, né, o máximo que ele vai poder fazer, dar o Tinkan em Chain, em, eu tenho Solen, já, ela, então, agora faz sentido, pronto, resolvido o problema, o cara ganhou a informação, que é o, o Destroyer, na mão do oponente, então, ele tomou o ataque, não tinha call, ele tomou o ataque, porque ele precisava fazer o Tinkan, efeito, e provavelmente, provavelmente não, ele vai ter que fazer o Tinkan, remover o Tinkan, né, pegar o Cogemontão aí, qualquer uma dessas cartas, são muito sólidas, porque provavelmente, isso vai virar um Sleep Rider, e a Farm Girl é sólida, porque bate direto, e foi ela que veio pra mão, o Cogemontão seria sólida, porque pegaria de novo o Tinkan, outra carta, não lembro o que ele tá cor, mas provavelmente vai ser um Sleep Rider aí, procurando um Teleporte, que a melhor carta dele de acertar é agora, o Strike também é uma boa carta de acertar, supondo que, isso pode ser alguma combinação de Call e Cosmojo, ele tá bem safe, ele pode pegar e, baixar essa Farm Girl, tranquilamente, e tomar trap ou não, foda-se, não faz diferença, ai meu Deus, e, e meio que a pressão tá instalada, não, não vejo, alguma carta que ele possa dar aí, que, seja bom, a melhor coisa que ele pode ter é outro Strike, e mesmo assim seria meio bosto, pois é, era a melhor coisa que ele poderia ter aí, em outro Strike, e, assim, das cartas usáveis, né, de Yu-Gi-Oh, né, mas, e agora ele tá relativamente pequeno, mas, ele provavelmente comprou esse Cosmo Tal, quase certeza que ele comprou esse Cosmo Tal, então, muita coisa aconteceu, ele não bateu? Ele não bateria, não sei o que aconteceu, estranho, ele embaralhou o Tincan, mas alguém que eu não vi quem foi, comprou duas, e aí, tipo, a mão, nossa, não setou nada, deve ser tudo monstro, engraçado, é essa carta não ter sido embaralhada, vai ser bem estranho, a não ser que ela seja uma, tipo, outro Cosmo Tal, mas ele comprou essa péssima, eu não tô imaginando que carta poderia ser essa, pra ele poder, ou não setar, ou não embaralhar, porque eu acho que qualquer monstro, ele embaralhar, ele embaralhar nessa situação, porque ele tá procurando trap, e o Cosmo Tal, ele não tinha Cosmo Tal no turno 1, não faz sentido, ele teria usado, então, essa carta pode ser, tipo, alguma coisa como, o High Jack, ou o Dark Hole, não sei, eu tô querendo, Hand Trap, eu acho que não deve ser, no máximo Maxi, pode ser que seja Maxi, tô tentando pensar em alguma coisa, que essa carta possa ser, onde ele não seta, onde ele não embaralha, e ela tem que ser uma carta, que já esteja, desde a primeira mão no turno dele, porque é muito provável, que esse Cosmo Tal ter sido a droga no turno, então, e esse é o tipo de informação, que você tem que tentar tirar, durante o jogo, porque, se você meio que botar, souber o range de cartas, que essa carta aí, um da mão pode ser, é o Maxi, viu, acho que ele embaralhou a mão, né, ah não, na verdade não, eu não sei se ele embaralhou a mão, pós, pós, como é o nome da carta, Cosmo Tal, mas, pode ser que Maxi tenha vindo, depois da droga da Cosmo Tal, então, eu não sei, eu não sei se ele embaralhou, né, eu tô sendo pressuposto, que ele não tem embaralhado, mas uma das cartas da mão, ele manteve, enfim, esse Maxi foi uma boa carta de T, ignorando o fato que ele, que ele mate, mas eu não sei se isso é 100% possível, na Mirro de Cosmo, eu tô pensando em alguma maneira, dele matar, através desse Bid 2.300, o que eu acho que não é possível, mesmo com 3.500 de vida, já tendo gastado no Manson, mas eu não sei que ele use alguma coisa, sei lá, alguma coisa como, sei lá, se estendar um aí, é, tirando isso, olha só a diferença que esse Maxi fez, o cara provavelmente tinha uma jogada completamente diferente, principalmente pelo fato de ele ter dito isso, meio que indica que, ele tinha alguma, alguma mão de destroyer, ele provavelmente vai morrer agora, de alguma maneira, se piquei essa Mirro de Cosmo, ela é bem esquisita, se você não tem, tipo, se ele bate um core, ele ganha, ok, mas, essa Mirro de Cosmo é bem esquisita, tipo, o cara bota a nave do outro lado, não é como se estivesse, tipo, o out, sabe, é bem estranho, eu não estou muito familiarizado com o Mirro de Cosmo, mas, não me parece ser, uma das coisas mais divertidas de se jogar, pelo, eu acho que isso é um, é um problema, essa questão da nave, olha só o que aconteceu, o cara tinha uma nave de 2.300, disse, é meio que você não pode fazer porra nenhuma, porque é melhor deixar a nave de 3.300 do que transformar ela num piloto, e, tipo, o piloto é pânico, o piloto pode virar, tipo, o Straumont, o Straumont trazer um bicho, e Serumont trazer, cara, tipo, muita coisa, sabe, então, provavelmente na Mirro de Cosmo, você tem que ter, uma coisa boba de ser mais alto para a nave, né, parece ser, um problema, constante, essa é uma das metas que está durando mais, das que, eu já fiz até agora aqui, né, o Maxi é uma carta que desacelera bastante, por isso eu adoro o Maxi, não que ele seja a melhor carta do mundo, mas, é uma das melhores, e eu acho que é uma das cartas mais importantes do Yu-Gi hoje em dia, pelo simples fato de desacelerar o jogo, acho que o jogo sem o Maxi ia ficar completamente fora de controle, é uma carta que não pode tomar list, não pode tomar nada, eu acho que precisa de mais range traps no Yu-Gi-Gi, e ele está destrói nele mesmo, agora faz um pouco mais sentido, eu acho, ele talvez faça alguma jogada, de fazer sleep rider matando o campo, fazendo, é, fazendo Exceed, se ele tiver algum teleporte, ó, Cosmojo, ó, Cosmojo, Cosmojo faz muito sentido, realmente, faz muito mais sentido Cosmojo do que, eu tinha esquecido dela, agora, não, realmente, o Cosmojo é uma ótima carta, para poder tirar a nave, na minha vida de Cosmo, é, agora é só dar o Cosmojo, tipo, alegria, porque o Cosmojo vai transformar, a sua nave em piloto, e se essa última carta, for uma nave interativa, uns, 90% das vezes, a nave interativa destrói, então, se põe um destrói, dá ruim, e tem a outra carta ainda, que ele setou, Dark Hole, torço muito, para ele ter um Maxi, e conseguir, essa jogada de Dark Hole, Maxi, e tal, são bem interessantes, esse Dark Hole, vai ser um Dark Hole, relativamente bom, porque, ele deu o Cosmojo, ele quer remover a nave do cara, ele provavelmente, vai trazer o 1900, que não morre, nesse Slip Hider, a Dark Hole, ele vai resolver primeiro, e aí tem que trazer, ele pode fazer os dois pods, só não me engano, pode, essa é a hora, que você dá o Maxi, fica contente, mas, ele deve trazer o 1900, e o Tim Kahn, não sei, depende muito da set dele, é muito difícil especular, todas as coisas que ele pode trazer, ele poderia trazer os dois, não poderia, ou estou errado, pode, então ele trouxe, foi o que eu falei, ele trouxe o Tim Kahn, e o Wicked Witch, eu só tenho que remover o outro, porque ele não tinha removido ainda, o Wicked Witch garante que, ele tenha piloto, para a nave, e o cara perdeu, o Dark Hole, foi só, sei lá, para ver o que o cara ia fazer, porque não tinha muito, talvez, a única chance dele ganhar, seria ele não dar o Cosmojo, se a gente tinha um Dark Hole, então o cara do Dark Hole, o Society, não sei o que, deu o Dark Hole, na esperança, do cara não dar Cosmojo em Chain, mas, não, porra, para que isso não vai dar, sei lá, o cara foi naquele podia ir, né, é, na minha volta é interessante, a certo ponto, o, eu acho que a gente não viu nenhuma carta de side, a gente pode botar o Maxi com uma carta de side, talvez seja de side, mas, tirando o Maxi, a gente não viu nada de side, então, não rolou, maluquices de core, porque o, o core, o que me era até, que são malucos nessa match, tipo, pânico, desespero, tudo, que é de ruim, pode acontecer, é engraçado como, o Cosmo agora escolhe começar, né, o Tincan veio, e o Cosmo mudou, a ponto de ele, querer começar, mas, olha o que acontece, se não for um teleporte, nem de face, amigo, é isso aí, ó, esse é o meu problema, essa é a minha implicância, qual, todas as suas cartas, são totalmente Tincan dependentes, cara, o que que é isso aí, setado, vai passar, 90% das vezes, esse ataque vai passar, esse é o problema, porque essas cartas, são Tincan dependentes, é Call, é Cosmo, é isso, e aí pronto, passou um ataque, todo mundo cria, tem que ver se é um strike, não é um strike, então, provavelmente, é uma carta Tincan dependente, tipo, como eu disse, Call, Oasis, e, Call, Oasis, e, Cosmo, e o Onion, percebendo isso, viu que ele, pode jogar um jogo de valor aí, e, Cosmo, tausar a situação, é um ótimo momento de usar a Sleep Rider, o Maxi, tomara que não seja o Destroyer, porque se for um Destroyer, para virar a Sleep Rider, é uma droga a mais, mas se for o Sleep Rider direto, eu daria o Sleep Rider aí, sem pensar, esse teleporte faz sentido, a gente tem o Maxi, para poder, dar uma carta a menos, eu não sei o que ele vai trazer, se vai ser outra, a Farmiga ou o Tincan, eu não consigo, se for o que ele trouxe o Tincan, ele poderia, talvez valha a pena trazer, porque ele, ele talvez não faça o Tincan na End, assim, a não ser que ele pretenda, fazer o Tincan na End, vamos supor, ele quer fazer, ele vai, buscar uma para a mão, com o Tincan, aleatoriamente, e, se ele fizer o Tincan na End, o cara compra mais uma no Maxi, mas se ele não fizer o Tincan na End, era melhor ter tragado outra Farmiga, porque ele poderia pagar mais quenta, e buscar a carta que ele quer, e perder a carta depois, e só deixar o cara comprar uma, e deixar o, o Destroyer aí, esse é o tipo de jogo, que para a Sages, estaria praticamente decidido, mas para a Sages, existe a possibilidade, de tomar um Core, ou alguma coisa assim, então, agora vamos ver, se ele pretende, dar o Tincan nessa End, se ele, a não ser que eu esteja, esquecendo de alguma coisa, mas me parece, que a melhor opção, era trazer outra Farmiga, e pegar a carta que ele quiser, porque a efeito de Buscada Farmiga, você pode usar mais uma vez, você não pode fazer o efeito de remover ela, então faria sentido, nossa, ainda pegou a melhor carta para a mão, ele fez, então tudo bem, estranho, por que que ele, ah não, ele deixou remover, por efeito normal, basicamente, o que aconteceu, foi que ele perdeu 1.500 de dano, e, acho que faz sentido, o que eu falei, ele poderia ter batido com a Farmiga, dado mais 1.500 de dano, e buscado a carta, que ele queria, na verdade, ele provavelmente ficou, a carta que ele quis, que eu destróia na mão, mas, eu acho que teria sido melhor, já que ele pretendia, não fazer o efeito do Tincan, de remover, e trazer alguém, agora ele vai tomar, esse 1 é, eu tenho o Strike, esse 1 não indica mais nada, a não ser ter, eu tenho o Strike, se fosse Maxi, era, é, é estranho, ele pensar, para ter esse Maxi, eu acho que, ele vai bater, eu estou bastante, confuso com esse ataque, tá, esse é o momento, que você pega o seu mouse, aí você leva até aqui, e clica, Admit Defeat, e essa foi mais uma match, você escolhe começar, de, de, de Cosmo, e você não abre Tincan, e aí sua mão é, dependente de Tincan, porque seu deck, é dependente de Tincan, seu deck está moldado, para Tincanizar a situação, por isso que tem gente, que está usando, até Armageddon, para poder deixar as cartas, que são dependentes de Tincan, que na verdade, são os calls, todos os calls, você tem um, seu do Tincan, onde você, da Armageddon, o jogo destrói, sabe, que é uma apelação, apelação, não é uma apelação, pejorativa, mas é tipo, é uma extrapolação, do que, vem sendo feito, você transforma, seu deck, meio, um, dimensional, só uma dimensão, né, não sei se, me alegra muito isso, e aí você, quando você monta, seu deck, dessa maneira, que é uma maneira, que 99% das pessoas, de Cosme, montam hoje em dia, é muito raro, alguém montar diferente, se você comparar, o metagame, comparar, e olhar o metagame, hoje em dia, você vê que, o deck é isso, tipo, ele é realmente, muito forte, se você abre Tincan, qual o Cosmojo Strike, não precisa ser todas essas, mas a combinação dessas cartas, que são as cartas, que normalmente, esse deck usa de trap, mas quando você, não abre Tincan, amigo, mas você tem, muito jeito de abrir Tincan, é qualquer mão, que abra, ou Tincan, ou Teleport, ou, ou piloto, mais Destroyer, que Destroyer, vira, Extra-Mall, Extra-Mall, vira Destroyer, Destroyer, morre na rede, trai Tincan, qualquer mão, dessas, é, então a chance é grande, sabe, mas você tem aquele, sei lá, eu tô botando números aqui, 20% de chance, deve ser alguma coisa nesse sentido, porque se são 6 cartas em 40, mais a combinação, que são aquela, piloto mais Destroyer, que deve aumentar mais um pouquinho, pôr a possibilidade, deve ter algumas outras, jogadas um pouco mais obscuras, onde, sei lá, Dark Holy, no seu vídeo, você Tincan, no End, em que essa jogada, é uma jogada real, é, enfim, tem essa jogada um pouco mais obscura, então eu vou supor que seja 80% das vezes, mas 20% das vezes que você começar, você vai, tipo, tomar no cu, e, é foda, né, cara, você escolher, eu sei que 20% é muito menos do que 80%, mas eu não gosto de botar todas as minhas fichas num, eu ainda acho que 20% um grande, um número grande, eu tô botando, tipo, eu não tenho certeza de ser esse número, mas, eu não imagino que seja muito diferente disso, eu não acho que, eu não acho que a Brite Encanto no 1, seja tipo 95%, 90%, não deve ser, talvez 80% seja até generoso, assim, e considerando que tem boa parte dessas mãos, onde você faz Tincan turno 1, que são as mãos que não é com Tincan puro, né, com Tincan via piloto destroy, onde você perde uma carta para acessar o Tincan, você paga uma carta por isso, é uma carta menos, faz diferença, bastante diferença, principalmente se você é o primeiro, você é o primeiro, perde uma carta, e o cara é o segundo, ganha uma carta, então se você tá 4 contra 6, aí você provavelmente, vai ter menos defesa do que o normal, por causa disso, só tem 3 cartas para brincar de defesa, às vezes, se qualquer número de cartas, essa aí for piloto, alguma coisa assim, já não fica tão interessante, enfim, essa foi a match aí, a minha erro de código, espero que vocês tenham tirado alguma, alguma informação disso daqui, eu vou fazer alguns vídeos nesse estilo, e tomara que vocês gostem, eu gosto de ficar falando sobre o Yu-Gi-Oh, e eu gosto de ficar assistindo o jogo de Yu-Gi-Oh, então para mim não custa muito fazer, tá bom gente? Valeu, abraço!